E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Então, mano, eu não sei se vocês sabem, mas um dos meus passatempos favoritos, além de jogar videogame a noite toda e assistir um monte de anime, é ficar olhando a comunidade de arte dos Estados Unidos. E daí você vai falar, pô, Wolf, que legal, você gosta de desenho, mano, você gosta de arte e tal. Não, 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 não. Muito pelo contrário, mano. Eu não sei se vocês conhecem essa comunidade, mas basicamente é uma das comunidades mais tóxicas que existem, eu acho. Porque basicamente essa comunidade parece que todo mundo odeia todo mundo, cada semana surge um exposed de alguém dessa comunidade e tal. E hoje eu tô aqui pra falar de uma dessas tretas, mano, de uma youtuber chamada Toby. Como eu falei, ela faz parte da comunidade de arte e ela faz uns vídeos de comentário também, só que em vez de gameplay de fundo, ela coloca speedpaint, o que eu acho legal pra ser honesto. Se eu soubesse desenhar e não fosse um inútil completo, eu provavelmente colocaria speedpaint de fundo, não sei lá, um jogo ruim que eu tô jogando atualmente. Daí você deve estar se perguntando, pô, Wolf, o que essa youtuber que parece ser tão fofinha e inocente fez? O que ela fez pra perder tantos inscritos? O que ela fez pra ser cancelada, mano? Então segura as pontas aí e prepara uma xícara de café. Um café gelado, mano, porque tá meio quente atualmente. E fica bem confortável aí, fica bem relaxado e sem muito mais enrolação. Vamos direto pra nossa treta aqui hoje. Uhul, yeah! Então, manos, muitas pessoas começaram a falar mal dessa youtuber quando ela upou esse vídeo aqui no canal dela. Onde, basicamente, nesse vídeo ela fala que se você desenha personagens de, sei lá, anime ou desenhos que são menores de idade em posições sexuais e todo esse tipo de coisa, você é basicamente um pedo. Você não deveria nem estar vivo, tá ligado? E ela fala isso no vídeo, ela é bem dura quanto a essas críticas. Ah, quanto isso que ela fala, eu acho que tem um pouquinho de verdade. Eu não acho que, sei lá, desenhar personagens de anime que sejam menores de idade em posições sexuais é uma coisa muito legal de se fazer. Eu, pessoalmente, não apoio. Mas, como você pode ver, ela foi muito Ed nessas críticas, né? Ela foi tipo... Ela foi tipo, não, não, se você desenha, você é burro, você é um lixo, você é a pior pessoa da Terra. Então ela bate nessa tecla de que se você faz isso, você é uma das piores pessoas que existem na Terra. Só que... Adivinha, mano? Adivinha? Ela fez exatamente a mesma coisa um tempinho atrás com esse desenho aqui que vocês estão vendo na tela, que é basicamente o Todoroki lá do anime do My Hero Academia. Anime lixo, mano, anime lixo. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas esse personagem tem 16 anos, ou seja, ele ainda é menor de idade. Ou seja, o que ela tá criticando, ela basicamente fez exatamente a mesma coisa, tá ligado? E como você pode ver nesse desenho do Todoroki, ele tá com uma roupa de BDSMR, eu acho que é. Eu não faço a mínima ideia, mano, eu não faço a mínima ideia. É basicamente aquela roupa que o CJ veste quando você tem que fazer a missão lá da Croupier em Las Venturas. Tipo, olha essas referências de GTA San Andreas, cara, nada a ver, mano. Mas é, então, basicamente, aqui ela já caiu em hipocrisia total, tá ligado? Ela basicamente se chamou de... Se chamou de burra. Se você acha que desenhar crianças ou crianças que são desenhadas em situações sexuais é ok, ou você faz isso, ou você consuma isso, você é maluco. E depois que ela fez esse vídeo, muitas pessoas começaram a cair em cima dela, chamando ela de hipócrita, chamando ela de todo tipo de coisa. E eu tô aqui concordar, mano, porque teve muita hipocrisia aí, porque... Ela literalmente faz esses desenhos e ela fez um vídeo que, basicamente, ela se destruiu, tá ligado? Eu não sei explicar, mano. Eu não sei se ela se esqueceu que ela tinha feito esse desenho, ou se ela só foi burra, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia, mano, eu não faço a mínima ideia. E outra treta que o pessoal pegou bastante no pé dela recentemente é que ela dá suporte a um youtuber chamado Shane Dawson. E daí você vai falar, pô, Wolf, isso aí não tem nada a ver, mano. Ela gostar de um youtuber e dar suporte pra ele, o que que tem de mais disso? Bom, caso você não conheça o Shane Dawson, recentemente ele se envolveu em diversas tretas pesadas mesmo. Tipo, tem clipe dele beijando menor de idade, tem clipe dele sendo racista e um monte desse tipo de coisa, tá ligado? E eu não sei vocês, mano, mas quando você faz um vídeo de 3 minutos falando que você não dá suporte a esses desenhos, falando que você considera que quem faz desenhos de personagens menores de idade em posições sexuais ou esse tipo de coisa são literalmente as piores pessoas da Terra, eu acho que você não poderia muito bem dar suporte a um youtuber de mais de 20 anos onde literalmente tem clipes dele beijando meninas de, sei lá, 12 a 13 anos, tá ligado? Sendo que o cara tinha, sei lá, 21, 22. Então ali também ela já caiu em total hipocrisia, mano, ela já caiu em total contradição. E sinceramente, olhando por cima dessa situação, eu acho que isso foi ela cavando o próprio buraco, cavando a própria cova, tá ligado? Quanto mais ela abria a boca dela pra falar alguma coisa, pra tentar se defender, ela mais caía, ela mais cavava a própria cova. Então, depois de todas essas controvérsias, depois de diversos youtubers terem feito vídeo falando sobre essa garota, ela fez um vídeo falando sobre essas acusações que ela tava tomando. Ela fez um vídeo de 45 minutos, cara, 45 minutos, onde ela não se desculpa pelas acusações, ela não se desculpa por ter sido hipócrita ou por desenhar aquele tipo de desenho. Não, ela simplesmente faz um vídeo de 45 minutos falando que toda a culpa dela de todo esse drama é porque ela tem transtorno de bipolaridade ou alguma coisa assim. Como vocês podem ver aqui pelos likes e dislikes, o pessoal não gostou muito, mas não gostou muito, pra ser honesto. E eu não sei, cara, mas eu não sei o que que rola com esses youtubers maiores, parece que eles têm o ego extremamente inflado, tá ligado? Tipo, como você pode ver no decorrer desse vídeo, ela fez muita coisa errada, ela foi hipócrita. Em vez dela fazer um vídeo simplesmente pedindo desculpas, que eu acho que seria o certo, que eu acho que assim ela conseguiria se livrar de toda essa situação, ela faz um vídeo de 45 minutos falando não, não, eu não vou pedir desculpa, tudo isso é culpa do meu transtorno de bipolaridade, eu não sei vocês, mas parece que esses youtubers têm o ego extremamente inflado que você nunca pode admitir o erro, tá ligado? Você nunca pode chegar e falar, não, eu tô errado, eu aceito as críticas, me desculpem. Não, não, você nunca pode fazer isso, cara, você tem que sempre tentar achar desculpas pro que você faz. Tipo, eu ferrei as coisas recentemente, eu sei que eu dei uma ferrada bonita nas coisas, mas eu vim a público, pedi desculpas, o pessoal acho que aceitou, e eu admiti meu erro, cara, eu admiti meu erro. E é muito melhor você admitir seu erro do que ficar, sei lá, tentando achar desculpas e tentar se livrar de críticas, eu acho que faz parte de você ser youtuber, uma hora ou outra você vai ferrar as coisas, mas sei lá, algumas pessoas simplesmente não podem lidar com isso, algumas pessoas simplesmente só tentam explicar e não conseguem abaixar o ego delas. Um minuto, cara, eu sinceramente não sei, mano. E entre essas coisas que eu mencionei, teve diversas outras coisas que ela se esqueceu de pedir desculpas no vídeo dela, ela também é transfóbica, tem vários comentários transfóbicos e tals, então eu não vou entrar muito em detalhes, porque esse vídeo vai ficar longo demais, eu já tô até vendo. E ela ainda tá no YouTube, mano, ela ainda tá produzindo vídeo, só que os vídeos dela não tão indo tão bem assim, tipo a quantidade de likes e dislikes não tá muito boa, tá ligado? Não tá muito boa pra ser honesto. E eu não sei, mano, eu acho que essa situação toda poderia ser facilmente contornada com um simples desculpa, mas é só minha opinião, tá ligado? É só minha opinião. Mas enfim, caras, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, trazendo algo que eu acho que ninguém fala aqui no BR sobre a comunidade de arte, que é uma comunidade que tem bastante treta, se vocês quiserem mais, falem nos comentários, mas enfim. Esse era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o like aí, não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado pelo suporte recentemente, tem sido incrível. E até o próximo vídeo, eu fui, até mais e tchau, tchau. 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 Tchau.